Essa Ladeira Essa é a Ladeira Da Preguiça Preguiça que eu tive sempre De escrever para a família De mandar contar Pra casa que esse mundo É uma maravilha Pra saber se a menina Já conta as estrelas e sabe a segunda capilha Pra saber se o menino Já canta cantigas E já não bota mais a mão na baguile Pra falar do mundo Fala uma besteira Forma inteira, mãe Onde se chega de barco, mãe Que nem na ilha do medo Que nem lá na ilha do fraude Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na salina das margaridas Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre De escrever para a família De mandar contar pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina Já conta as estrelas e sabe a segunda capilha Pra saber se o menino Já canta cantigas E já não bota mais a mão na baguile Pra falar do mundo Fala uma besteira Forma inteira, mãe Onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do fraude Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na ilha das margaridas Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça